Eu tenho um recordação do rancho onde eu morava Logo cedo eu acordava e algo chamava a atenção Um batido de pilão era a mamãe que batia Nosso pão de cada dia nunca precisou padeiro Não acho mais o tempero igual que a mamãe fazia Não acho mais o tempero igual que a mamãe fazia Mãe levantava cedinho assim que o galo cantava O dia nem clareava e o café tava prontinho Já tinha leite quentinho e o cuscuz na bacia Eu levantava e comia era sempre o primeiro Não acho mais o tempero igual que a mamãe fazia Não acho mais o tempero igual que a mamãe fazia Reviver o meu passado é combustível pra viver Quando eu vi a mãe fazer nosso alimento sagrado Eu ficava admirado quando a mamãe trazia Comida e alegria me nutria por inteiro Não acho mais o tempero igual que a mamãe fazia Não acho mais o tempero igual que a mamãe fazia Mãe fazia Mãe fazia uma buchada e do caldo um pirão mexido Uma buchada bem cozido e também tinha galinhada Uma titela muqueada assava o cheiro subia De longe a gente sentia batia fome ligeiro Não acho mais o tempero igual que a mamãe fazia Não acho mais o tempero igual que a mamãe fazia Não acho mais o tempero igual que a mamãe fazia Agora eu digo a você tenho prazer de onde venho A saudade que eu tenho Tudo que vi mãe fazer Dava prazer de comer Mesmo lá comida fria Diferente Bom gente finalizando aqui o vídeo né Ó São exatamente 5 e 46 Fizinho de tarde Aqui já tá bem escuro porque Realmente aqui escurece muito rápido Muito rápido mesmo E E é isso gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu ia ficar até realmente anoitecer de tudo Mas como eu tinha que editar o vídeo Tava com medo do celular descarregar também aqui E Acabei finalizando o vídeo Mas é isso gente Ó Agora Como que tá E aquele cheirinho maravilhoso sabe De que Tá querendo chover E que tá realmente chovendo né Nas reuniões próximas E Vou trazer mais vídeos assim também pra vocês Quando tiver Caindo raio também né Mas lógico quando tiver caindo raio bem longe Porque Eu não vou arriscar minha vida né Queimar meu celular aqui também No meio do tempo cai um raio E aí morreu Quem é o celular E você fica aqui sem mim né Mas é isso Ó gente aquela luz lá na frente É o ônibus escolar Ainda tá isso do A cidade E o grito cantando E agora eu vou pra dentro de casa Né Só que eu piso aqui em uma cobra Aliás quando eu tava filmando aqui Meu gente Vocês acreditam que aconteceu exatamente isso? Não Não pisei na cobra né Mas Tinha uma cobra Bem do meu lado Só acho que ela fez barulho Bateu nas cascas de Uma Folha seca né Aí eu escutei E acabei olhando e Comecei a gritar Mãe uma cobra Deu muito medo Aí ela fugiu aí pra dentro Mas é isso né gente Finalizando aqui o vídeo Um grande abraço Até o próximo vídeo E eu não apareço no vídeo porque Olha como tá escuro né Se eu ligar o flash aqui também não sai nada legal